Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de simulação de rompimento de barragens usando o modelo REC-RAIS. Nessa videoaula a gente vai dar continuidade a videoaula anterior onde a gente iniciou a inserção das informações de geometria no projeto com a adição do MNT e da projeção também que a gente vai utilizar. Nessa videoaula a gente vai então dar continuidade a geometria, inserindo então as áreas de simulação de montante da barragem, a barragem propriamente dita e a área de simulação a jusante da barragem. Assim como as linhas onde a gente vai definir as condições de contorno Então nessa videoaula a gente vai finalizar essa parte de geometria do projeto. Antes de começar essa videoaula eu vou pedir para que você se inscreva no nosso canal para que a gente continue a te manter atualizado das novidades, lives e de novos cursos. Vamos lá então? Bom, eu vou continuar exatamente de onde eu parei na videoaula anterior A gente inseriu aqui as informações do MNT Esse MNT totalmente integrado com a altimetria e a batimetria da Laguna Mudau Então a gente vai usar toda essa área aqui para fazer a simulação E a gente vai fazer uma simulação do escoamento bidimensional Usando a abordagem bidimensional Que é uma abordagem muito melhor para visualizar os impactos de uma propagação de cheia devido a um rompimento de barragem Então eu recomendo que vocês usem o algoritmo bidimensional para fazer esse tipo de simulação Então, para iniciar, a gente vai dar um zoom aqui nessa região A montante da barragem, a barragem está mais ou menos aqui Eu vou carregar o mapa de fundo Então eu vou adicionar aqui, clico no botão direito em Map Layer E vou escolher a primeira opção aqui Que é adicionar uma imagem na galeria E aí tem várias imagens E eu vou escolher essa imagem aqui Que é o Google Satélite Para a gente visualizar exatamente o mapa de fundo Bom, então ele já incorporou aqui Já dá para visualizar Está aqui a área, está aqui a cidade de Rio Largo E deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem A barragem está exatamente localizada nessa região Olha que legal Mais ou menos aqui E aqui tem uma queda bem forte E depois aqui a inclinação é bem suave Então já é uma área mais plana aqui Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar o terreno por cima Então como é que a gente coloca o terreno por cima? A gente clica aqui no botão direito No Layer do Google Satélite E vai escolher a última opção Que é marcar essa opção aqui Para deixar ela verdadeira Que é renderizar o terreno acima do mapa Então agora essa opção está verdadeira E para que o terreno fique por cima do mapa A gente tem que desabilitar o Google Satélite E depois habilitar de novo E aí ele vai ficar por trás Se a gente der um zoom estendido Aqui nesse globo Se apertar o globo é o zoom estendido Então você vê que o terreno ficou na frente do mapa Do mapa de fundo Então fica bem melhor da gente visualizar Eu vou dar mais uma vez um zoom aqui nessa região E a gente vai inicialmente aqui Digitalizar a barragem A região de barragem Então eu vou dar um zoom bem forte aqui Só para que a gente perceba Onde é que está a barragem Então é muito importante Que vocês tenham essas duas informações juntas Tanto o mapa de fundo Como o mapa de terreno também Você vê que a barragem está nessa região aqui Certo? Só que a gente tem que observar Onde é que ela está encaixada aqui no terreno Então está mais ou menos aqui Você vê que existe um encaixe bem grande aqui Você vê que o terreno ele vem aqui Então eu vou inicialmente tirar o terreno Certo? E vou tentar digitalizar nessa região aqui Certo? Dentro dessa região Então eu vou Primeiro, como é que eu faço isso? Qual é o layer desses aqui Que a gente incorpora então Uma estrutura hidráulica Como uma barragem É essa opção aqui Que é o SA-2D Connections Seria a conexão entre Regiões de simulação Do escoamento bidimensional E também áreas de armazenamento Storage Areas SA é Storage Areas Que é áreas de armazenamento Então Através dessa opção A gente pode fazer a conexão Entre duas regiões Bidimensionais E também regiões De armazenamento de água Certo? Essa opção Ela é utilizada Para Nesse caso também Então Para isso Eu vou Ativar aqui A minha edição Através do lápis Então ativei a minha edição E agora Eu consigo já digitalizar Lembrando sempre Que a gente precisa digitalizar Da esquerda Para a direita Da margem esquerda Que no caso É essa margem aqui Olhando De montante Para a Jusante A margem esquerda É essa Para a margem direita Então eu vou Digitalizar aqui Uma linha reta Mais ou menos Até essa região aqui No fim da barragem Então Clique duplo Para finalizar Eu preciso dar um nome Então ele Sugere aqui um nome Mas Esse nome aqui É um nome com barra Você vê aqui O SA Barra 2D Connection Então você vê Que tem uma barra Que é um caractere especial E tem um espaço Não é recomendado Utilizar esse nome Então o que é que eu recomendo Nesse caso Usar um nome Mais simples Pode ser por exemplo Barragem Barragem Pode ser Não tem assento Não tem espaço Aqui ele já sugere Uma largura De 100 metros Não é isso tudo A gente sabe Que a barragem A largura É bem estreita Em torno De 2 metros E o tipo de estrutura Você está vendo aqui Que é barragem Com portas Então nesse caso Nesse caso aqui Eu tenho outros Outras pontes Também Rotas lineares Então no caso aqui A primeira opção Que é a barragem Então eu vou dar um ok Ele já ajusta aqui A largura Para 2 metros Na escala padrão Eu vou ver aqui Certo E dar um esc E aí ele Já está resolvido Já está editado Aqui Eu já consegui Editar essa região Então vamos ver Como é que ficou Aqui Então mais ou menos Aqui na barragem Tudo certo Eu vou dar Um stop Aqui na minha edição E a minha barragem Ela já está Pré configurada Então já defini A largura Já defini A localização Dela Agora o que é que Eu preciso definir Eu preciso definir Quais Quais vão ser As regiões Que vão ficar A montante Da barragem E a ajustante Da barragem São as regiões De simulação E essas regiões De simulação Vão ser regiões Para o escoamento Bidimensional Simulação do escoamento Bidimensional E a gente viu No curso anterior Como é que a gente Define essas regiões Então é bem simples Então eu vou Marcar essa opção aqui Que é o 2D Flow Areas 2D Flow Areas São áreas De escoamento Bidimensionais Aqui a gente pode Até expandir Você vai ter uma opção Aqui a primeira opção São os perímetros Certo E aí eu vou Digitalizar o meu Primeiro perímetro O meu Primeiro perímetro Que vai ser Digitalizado Vai ser a área De montante Da barragem A área que está Antes da barragem A área de montante Então eu vou aqui No lápis de novo Vou ativar a edição E aí eu vou Usar o MNT Também como base Para definir os limites Dessa área De simulação De escoamento Bidimensional Então eu vou Começar a digitalizar De forma mais próxima Possível aqui A montante Da barragem Exatamente Da localização Da barragem Então já Digitalizei aqui E agora eu vou Dar um zoom Out Eu vou Ponto aqui com Scroll Vou diminuindo Um pouquinho o zoom Para ver toda Minha região aqui E Posicionar melhor Aqui o mapa E agora Eu vou Tentar Pegar A maior área Possível aqui Do Usando o meu MNT Você vê aqui Lembrando que As áreas de simulação Bidimensional Elas precisam Ficar dentro Do MNT Até onde eu vou Bom Eu vou até Exatamente No Na condição de contorno Que eu vou utilizar A montante Essa condição de contorno É a condição De vazão Onde a gente vai utilizar Os dados da vazão De uma estação Fluviométrica aqui Que foi instalada Mais ou menos Nessa região Bom A localização Dessa estação Eu vou desativar Aqui o terreno Deixo para eu tentar Me achar Mas é mais ou menos Aqui Está vendo Esse caminho De terra Aqui O caminho De terra Nesse caminho Aqui É que dá Acesso A estação Fluviométrica Tá pessoal Então eu vou Passar A minha área A minha seção Transversal Vou passar Mais ou menos De forma Perpendicular A estação No rinho Então eu vou Dar um zoom Out aqui Tá Reposicionar Aqui o meu Cussor Eu vou Ativar aqui O terreno Para continuar Digitalizando Então é mais ou menos Aqui a região Certo E agora eu vou Fazer um corte Mais ou menos Perpendicular Ao rio Até esta próxima Margem E vou continuar Digitalizando aqui Para as margens Seguintes Até Esta região aqui Que é a montante Da barragem Então finalizei Agora eu vou Dar um nome Para este perímetro Que eu criei Eu vou chamar aqui De área Sem acento Certo pessoal Área Montante Área Montante Sem acento E sem espaço Área Montante Sem acento E sem espaço Dá um ok E aí ele já Direciona a gente Para esta janelinha Onde a gente Vai fazer a discretização Espacial Do domínio O que é que eu vou usar Como o tamanho Da minha célula A largura Da minha célula Eu vou usar Aqui em torno De 50 metros Tá Ele sugere 100 Eu vou usar aqui Em torno de 50 metros Eu vou deixar O valor Da rugosidade aqui Que é o coeficiente De mano padrão Do rec high 0,06 E eu ensinei Em uma videoaula Anterior Como é que você pode Definir Até valores diferentes Dentro de uma região 2D Então é possível Definir valores diferentes Eu ensinei para vocês Como é que vocês Podem fazer isso E aqui eu vou mandar Ele gerar Então os pontos Computacionais Sem as breaklines Que são linhas Onde você não permite O escoamento Nesse caso Eu não defini Nenhuma breakline Então eu vou mandar Ele gerar a malha Sem as breaklines Então eu gerei a malha Já gerou Toda a minha malha aqui A gente pode até dar um zoom São células regulares De 50 por 50 metros Agora eu vou digitalizar A minha segunda parte Que seria A área De simulação Bidimensional Que vai ficar A jusante da barragem Então eu vou dar aqui Um zoom na barragem Para digitalizar De forma mais perto possível Da barragem Então aqui Seguindo aqui Tangencialmente A barragem A jusante Então o rec Ele já entende Que ele Que essas áreas Estão conectadas Através dessa barragem Vou dar um zoom Me afastar um pouquinho Aqui no zoom E vou Continuar Digitalizando aqui Seguindo aqui Os meus limites Definido pelo MNT Eu vou usar Todo Praticamente Todos os limites Aqui do MNT E assim Fica até mais fácil De digitalizar Porque isso Me dá Garantia Que a minha Simulação Sempre vai cair Aqui dentro Porque o rio Está nessa cota Aqui bem baixo Então mesmo Com a passagem De cheia Não vai chegar Aqui nessa Região Tão mais alta A gente já Chega Na região Mais plana Aqui Da Laguna Mundau Eu vou Continuar Digitalizando Certo Passando aqui Já encontrando Uma região Mais alta Já vou Posicionar Aqui o mapa Um pouquinho Mais pra cá Continuar Digitalizando Aqui Nessa região Bem alta Aqui Vou Seguindo Já finalizando Praticamente Então Eu estou Pegando Praticamente Todo Domínio Do MNT Certo Todo domínio Do MNT Inclusive As ilhas Que a gente Até nem Considerou Essas ilhas No No curso De simulação Bidimensional E aqui A gente vai Considerar Automaticamente Porque esse MNT Já está Totalmente Integrado Então agora Já chegando Aqui na Na minha Região Da embocadura Olha só Que legal Eu vou Dar um zoom Aqui Porque Exatamente Nessa região Onde eu vou Definir a minha Segunda condição De contorno Que é a Condição de maré Então eu vou Digitalizar aqui Essa região Certo Aqui a Embocadura Ok E agora Eu estou Voltando Para finalizar Cheguei aqui Muito perto É muito perigoso Nesse ponto Já está bem pertinho Aqui de fora Do MNT Eu vou dar um Ctrl Z Para tirar Esse ponto E Não deixar Que ele fique Tão perto Assim Aqui é uma Região De praia Uma faixa De areia Bem Pequena Então por isso Que eu vou Dar um zoom Mais próximo Aqui Para que a minha Digitalização Não fique fora Olha só Aqui é bem Delicado Então nessas regiões Vocês tem que ter cuidado Tem que dar um zoom Um zoom mais Nessa região Aqui para visualizar bem Mas vocês não podem Clicar fora do MNT Sempre lembrando Que tem que sempre Cair dentro Do MNT Vou continuar Digitalizando Agora Até vou Posso dar um zoom Alt Para Até que A minha Digitalização Não precisa Ficar tão detalhada Nessa região Porque eu já Estou bem fora Da laguna Posso digitalizar Agora Numa região Bem fora Bem por fora Que não vai ter O risco Aqui Da água Chegar nessa região Porque é Muito Uma região Muito alta A gente vê Aqui E Reposicionando Aqui O meu O meu mapa A gente continua Aqui nessa margem Considerando também Essa região Bem alta Continuamos A digitalizar E já Praticamente Finalizando Aqui Chegando no Município De Rio Largo Fazendo Essa Leve Curva Aqui Seguindo MNT Pronto Já cheguei Aqui No município De Rio Largo Exatamente Na barragem E agora Dando um clique Duplo Para finalizar A edição Do segundo Perímetro Que seria A área de Jusante Então qual é o nome Do perímetro Que eu vou dar aqui Eu vou chamar De área Jusante Certo Área Jusante Ok E vou E vou Também Considerar Uma grade De 50 Por 50 Metros Assim como Eu considerei Na área De montante Eu vou Definir O coeficiente De menu Padrão 0,06 E vou mandar Ele gerar A grade Computacional Sem as Breaklines Então ele até Demora um pouquinho Porque essa área É bem grande Então ele gerou Fechei E já está aqui Vou até tirar O modelo Do número Terreno Então a gente Observa aqui A nossa grade Computacional Damos um Alt Para a gente Ver como ficou Aqui a área De Jusante Área de montante A barragem E para finalizar Falta apenas Definir As nossas Linhas De condição De contorno Até a gente Já fez isso Anteriormente Nos cursos anteriores Como é que a gente faz A primeira condição De contorno Aqui na De vazão Nessa região Onde tem A estação Fluviométrica A gente Precisa aqui Procurar Bowdering Conditions Lines Essa opção Bowdering Conditions Lines A gente já Nesse caso aqui Já está ativa A edição Então já posso Digitalizar Certo E nesse caso aqui A gente vai digitalizar Sempre Da margem Esquerda Para a margem Direita Então No caso aqui A minha Minha linha De condição De contorno De montante Você vai digitalizar Aqui Mais ou menos De forma Perpendicular De perpendicular Ao rio Na seção Transpissional Do rio Tangenciando Aqui A nossa área De simulação Então eu vou Digitalizar até aqui Até essa região E essa linha Eu vou colocar Eu vou colocar O nome Como Estação EST Boa Fortuna Que é o nome Da estação Estação Boa Fortuna Tudo junto Sem espaço Sem acento Dá um ok Ele já fez A minha linha De condição De contorno Agora vamos Para a nossa Última linha De condição De contorno Que é Exatamente Aqui Na embocadura Na embocadura Do sistema Então Aqui nessa região A gente vai definir Uma condição De maré Não é isso? Uma condição De maré Deixa eu ativar Aqui o terreno Então Só para a gente Visualizar Nessa região Já está ativa Aqui a linha De condição De contorno A gente vai Digitalizar Da margem esquerda Para a margem direita Certo? Ativando aqui A edição E aqui Eu vou começar Aqui da margem esquerda Tangenciando Aqui A minha região Bidimensional Onde eu quero Incluir a condição De contorno Até essa extremidade Aqui Dar um clique Duplo Finalizei E eu vou chamar Essa condição De contorno De embocadura Embocadura Dar um ok E finalizar a edição Sim Vou dar um zoom out E agora Temos a nossa Geometria Completa Finalizada Bom Eu vou finalizar Essa aula Por aqui E na próxima Videoaula Eu vou mostrar Para vocês Como é que a gente Já pode Incorporar Então Os dados De geometria E as condições De contorno Para realizar Essa simulação Beleza pessoal? Vejo vocês lá Um abraço Tchau 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 Tchau